Hoje o teu coração precisa estar vibrando de alegria, hoje é dia de entusiasmo, hoje não dá para ninguém ficar aborou o coxô não, porque Jesus veio para os pecadores, Ele veio salvar os pecadores, e você como pecador, quando Ele passou na tua vida, você disse sim e o seguiu, e está com Ele agora? Dá para uma pessoa que se diz estar com Jesus, ela andar por aí como se não estivesse, e o demônio jogando um monte de coisa na cabeça, ah no passado você fez isso, realmente foi no passado, já não é mais, eu sei que talvez você quisesse ser, não ter vivido determinadas coisas, tudo bem, você não queria, mas você viveu, então pega o orgulho e coloca dentro de um cesto de lixo, e fique agora em paz, porque o que importa é o que você é hoje, não é o que você fez no passado. Esses dias eu atendi uma pessoa, que ela se julgava, ela achava que ela não poderia se consagrar inteiramente a Deus, ser esposa de Jesus Cristo, porque no passado ela viveu algumas situações não muito boas, com o namorado, avançou no namoro, teve algumas situações lá, não muito boas com ele, e Jesus passa na vida dela, e a chama para ela ser inteiramente dele, então no coração dela estava assim, eu não posso ser dele, eu já fiz tanta besteira, aí começa agora a luta interior, não, eu não posso, para ser esposa de Jesus Cristo, só quem é virgem, eu não sou mais virgem, aquelas coisas que as pessoas vão colocando na cabeça, e tem muita gente assim, sabia? Tem muitos rapazes assim, tem muitas moças assim, e eu disse para ela assim, olha, entenda uma coisa, o Senhor te chamou, não importa o que você viveu no passado, ainda disse assim com ela, não é por causa de um rompimento de um imen, que você não pode ser mais de Jesus Cristo, e eu disse também, e não se, se ache agora, a pior das mulheres, porque provavelmente teve muitas, provavelmente não, teve muitas, que se consagraram a Deus, sem ter passado por esse tipo de pecado, e agora você se considera pior do que as outras, simplesmente porque Jesus te chama e você fica se comparando, não, imagine Santo Agostinho, imagina Santo Agostinho, até um filho ele teve, adeodato, depois o adeodato morreu, a mulher que ele teve o filho com o adeodato morreu também, Santo Agostinho se converte, se torna sacerdote, bispo, santo, e levou uma vida daquelas, igual a vida pior do que a vida de Mateus, então pelo amor de Deus, faça a festa a você, não importa o que você viveu no passado, assuma o Cristo que te salvou, que padeceu sobre Pontos Pilatos, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, assuma ele que foi crucificado, assuma o Cristo que ressuscitou no terceiro dia, e que subiu aos céus, e que um dia há de voltar, assuma ele, não importa, o que você foi no passado, não importa o que você fez no passado, o que importa é o que você é hoje, olha aqui ó, fico vendo aqui tantas pessoas, que são tão perseverantes, que estão aí firmes ó, agora claro, hoje você passa por tribulações e dificuldades, passa sim, passa, mas também não vai dizer, que as tribulações que você passa, porque é por causa das coisas erradas, que você fez no passado, porque se você fala isso, você está dizendo que Deus não é Deus, o que você está vivendo agora, de provas de tribulações, são normais na vida da pessoa, não é maldição não, você não está pagando por um, por erros, que você cometeu no passado, não existe isso, ah, se nós cristãos lêssemos Ezequiel 18, nós iríamos entender, então eu já estou dizendo, lê Ezequiel 18, porque tem, tem cristãos por aí, que está achando, que o mal que ela fez no passado, vai passar para frente, vai passar para os filhos, tem casal pensando isso, que o mal que cometeu, vai passar para os filhos, aí, Ezequiel 18 começa assim, vou tirar do meio de Israel, este provérbio, os pais, comem uva, e os filhos é que ficam com os dentes podres, entendeu, aqui, eles com, o pai come doce, e são os filhos que ficam com o cara, e os dentes apodrecidos, vou tirar este provérbio, do meio de Israel, aí ele continua dizendo assim, vamos imaginar que, um pai, não me serviu, ele subia os montes, e oferecia, sacrifício aos deuses pagãos, se ofereciam a eles, matavam, roubavam, faziam um monte de coisas, aí Deus diz assim, Israel, então você acha que, o mal que eles fizeram, são os filhos que irão pagar, não, quem merece a morte, é ele se não mudar, os pais, mas os filhos não, os filhos não vão pegar o mal, dos seus pais, aí depois ele diz, e se os filhos, fizerem isso, aí diz, não, quem vai pagar os filhos, não são os pais que irão pagar, aí ficam as pessoas agora, carregando um fardo, porque no passado, fez um erro, e agora vai pagar, lá na frente, olha, para que existe, o sacramento da confissão, o sacramento da confissão, é uma brincadeira, você vai lá, entra no confessionário, o padre, te dá a absorção, e agora você, fica carregando um fardo, aquele medo, os meus filhos vão pagar, os meus filhos vão pagar, mas que história é essa? Você que ia pagar, graças a Deus, você confessou, agora nem você paga mais, porque ele já pagou, olha, o sacrifício na cruz, ele pagou, Pedro vai dizer, nós não fomos conquistados, com dinheiro e com ouro não, mas foi com o sangue precioso, de Jesus Cristo, para agora ficar carregando, fardo nas costas, olha, o que eu fiz, já fiz, não tem jeito, eu fiz, agora, estou lutando, para não fazer mais, e estou em paz, estou dormindo, com a consciência, tranquilo, vou lá, até os seminários, estavam brincando agora comigo, padre, o senhor não acordou essa noite, com a bagunça, que nós estávamos fazendo lá? Eu disse, não, dormi, tranquilo, e se o demônio vem e fica dizendo assim, ah, o que você fez? Eu disse, nem te ligo, seu bobo, estou nem aí para você, ou eu acredito que Jesus Cristo fez por mim, ou eu vou ficar dando ouvido para o diabo, que está sondando, rondando a minha vida, procurando alguma situação, para ele ficar jogando na minha cara, problema dele, está perdendo tempo em jogar, agora, quando eu erro, eu já sei muito bem onde eu devo ir, aqui está cheio de padre, e depois durmo tranquilo, em paz, já me confessei? Não caí por intenção, acabou caindo, é uma raiva, é um problema que vem, ah, eu queria ser, ser como, São Domingos Sávio, é, mas não consigo, não, não tenho coisas que eu, disse que São Domingos Sávio, nem olhava para a mãe dele, não, não era São Felipe Neri, ele carregava uma pureza no coração, que ele nem olhava para a mãe dele, para não pecar, pelo pensamento, eu ainda não consegui chegar a esse grau, não, não em relação a minha mãe, eu estou dizendo, em relação às mulheres, aquela pureza, que diz que ele tinha sim, quando viu a mulher ali, São João Beckmann, que era outro santo, de 14 anos de idade, 16, deram para ele ler a vida de Santo Agostinho, o diretor espiritual dele, deu a vida de Santo Agostinho para ele ler, aí ele disse assim, não, eu não consigo, isso aqui faz muito mal para a minha cabeça, nossa, que pureza, ele era demais, ele, mas eu, eu não sou santo, estou caminhando, quando eu erro, eu vou lá, eu sei como fazer, agora ficar me atormentando, aí fica atormentando a minha vida, para depois eu ficar buscando psicólogo, para eu ficar conversando um monte de coisa na vida dele, fico falando e tal, até que eu chegue a conclusão e tal, não, a conclusão já está aí, você é isso mesmo, é um bagaço, assuma que você é um bagaço, e pare de ficar achando que você é isso ou aquilo, é um bagaço, me desculpe, eu estou dizendo que é você, se não estou julgando, eu sou um bagaço, e sou mesmo, estou um bagação mesmo, estou aí, sou um bagaço, celebro missa, sou um bagaço, atendo, sou um bagaço mesmo, vou chegar lá, e no dia que eu morrer, vou chegar lá e dizer assim, chegou o bagaço, ele vem meu filho, pelo menos você passou a vida na terra, admitindo que você é um bagaço, agora o ruim é não passar, querendo ser o que eu não posso ser, por isso que eu digo, quando eu morrer, reza por mim, pelo amor de Deus, mas que hoje eu estou fazendo festa, estou viu, isso eu posso admitir, eu sou de Jesus Cristo, isso eu admito, eu sou, estou com Ele, me desculpe usar a expressão, estou com Ele e não abro, não é assim que o pessoal fala? Estou com Ele, muito feliz, e às vezes eu paro assim, às vezes eu estou na capela rezando, estou andando assim, digo, nossa eu sou padre, eu fico assim, eu sou padre, parece que a ficha cai assim, de vez em quando, eu sou padre, eu poderia ser outra coisa, eu poderia estar nas bocadas, eu poderia estar em um hospital, sendo médico, atendendo, ou agrônomo, como era o meu desejo de ser, poderia ser um bom agrônomo, mas olha, eu sou padre, nossa senhora, estou lutando, vou, até 14 anos já fiz, não estou me exibindo, não, não estou me exibindo, estou dizendo o que eu sou, agora que eu sou um bagaço, um bagaço, igual, igual Pedro, igual Tiago, igual o senhor Mateus, que nós estamos comemorando hoje, tudo um bagaço, e é interessante, são esses bagaços, que vão fazer festa no céu, porque eu tenho que admitir, com Jesus eu estou, e você? vocês estão ou não? Então pronto, se alegrem, errou, vai, não fica com aquela ideia, não, eu só vou me confessar com aquele padre, não, tira essa, isso é muita, falta de consciência, não é? Ficar com essa história, não, eu só me confesso com aquele padre, o que aparecer, o que aparecer, meu sonho é, meu Deus, não fala isso não, o seu sonho, é confessar-se, esse é o sonho, e chega lá e joga, fala tudo, diz o que você fez, ele veio para os pecadores, não fica com vergonha não, eu estou com vergonha de falar esse, que vergonha nada, ele quer ouvir, Jesus quer ouvir, é esse mesmo, é esse que ele quer ouvir, aquele, o pior de todos, ah não, eu vou contar os melhores, não, não conta os melhores, conta o pior, ele quer te, ele quer te purificar, é do pior, ah não, mas, não, o pior, e depois sai do confessionário, fazendo festa, vai chamar seus amigos, e vai comprar pizza, se não der, faz outra coisa lá, se não tem dinheiro para comprar pizza, não sei, vai sair correndo por aí, gritando, mas se alegra, porque a gente não dá certo, para nós sermos cristãos, e ficarmos andando por aí, como se nós fôssemos os piores da terra, sim, reconheçamos que somos um bagaço, mas reconheçamos que Deus, ele purifica o bagaço, ele muda, então nos alegremos, que é tudo, cabeça baixa, não sei o que, tudo, o que é que foi, ah, eu abortei no passado, tudo bem, e está, continua fazendo isso, não, mas, toda hora vem isso na minha cabeça, assim, eu acho que eu tenho que confessar, eu disse, você fica confessando mentira, porque uma mulher que abortou, já se confessou, o padre, Deus já absorveu, e ela vai confessar de novo, ela está mentindo, não, confessa o pecado da mentira, diz assim, olha padre, eu estou contando uma bela mentira, qual? É, eu abortei, e Deus me, eu me confessei um dia, mas, estou mentindo que Deus, pelo amor de Deus gente, acabou, vamos fazer festa, tudo bem, você abortou, abortou, confessou, não faz mais, faça festa, faça festa, e se Deus te chama para a vida consagrada, vá, porque Ele já te deu o perdão, e vamos parar de ficar com falsa humildade por aí, porque isso é falsa humildade, não admitir, o que Deus fez na sua vida, e se você for a 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 vida,